Marcelo, a gente não sabe se você vai estar jogando pelo Grêmio no gauchão no ano que vem. O Cláudio Tafarel, que você está bem próximo, só colocou faixa no peito acima do Mampituba. Depois que saiu do Inter, ganhou tudo, foi o menor do mundo. Qual é o teu sentimento, se não ficar, de sair daqui dando um título que a torcida do Grêmio espera há quatro anos? Bom, é o meu objetivo de todos os meus companheiros, né? De conquistar novamente um título pelo Grêmio. Essa situação de sair ou não, isso é uma coisa que no momento não passa na minha cabeça, né? Eu estou focado nessa decisão e isso é uma situação que, como eu sempre falei nas minhas entrevistas, eu deixo acontecer naturalmente. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento importante para mim, para todos os meus companheiros, para o clube. De ter a condição de disputar novamente uma final, de quem sabe, depois de um bom tempo, conquistar um título. Vamos trabalhar, né? Essa semana, visando essa final. Vai ser um confronto muito difícil contra o Internacional. Tanto o jogo na Arena quanto no Beira-Rio. É um clássico. E vamos trabalhar para que a gente possa ser merecedor desse título. Marcelo, aqui atrás. O Inter, no discurso, coloca nesse momento o foco no jogo da Libertadores, né? Que acontece amanhã aqui no estádio Beira-Rio. Como é que vocês veem essa situação? O Grêmio tendo todo o foco já nesse confronto de domingo, enquanto o Inter ainda tem um jogo pela frente. E pode ser um ponto positivo pelo Grêmio focar única e exclusivamente nessa partida. Como é que analisa essa situação quanto ao adversário do final de semana? É uma situação natural, né? Eles não falarem em Grenal, até porque tem um jogo pela Libertadores. A gente viveu isso aí ano passado. Se eu não me engano, entre as decisões, a gente teve um jogo pela Libertadores. Se eu não me engano, até foi na Colômbia. Claro que daí teve adiamento pela... Acho que foi a inauguração do Beira-Rio, uma coisa assim. É natural que nesse momento eles estejam focados na Libertadores. Vamos pensar no Grenal após o jogo. Mas nós não. É o nosso jogo, né? O próximo jogo é a decisão. Então, aqui no Grêmio, a gente já começou a trabalhar hoje visando essa partida de domingo. O quanto pode nos favorecer eles jogarem na quarta-feira? Isso é muito difícil de falar, porque a gente não sabe nem a equipe que eles vão jogar. Então, acho que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, como eu falei antes na outra pergunta, de fazer uma boa semana e estar bem preparado para a decisão. Se o Inter tem o foco dividido, ou sempre teve durante esse campeonato gaúcho, o Grêmio sempre tratou o gauchão como prioridade, né, Marcelo? Sempre foi falado que o primeiro semestre, o objetivo do Grêmio é o campeonato gaúcho e o Grêmio está na final. Isso, de certa forma, não coloca o Grêmio um pouco mais pressionado para conquistar o título em relação ao adversário, já que dividiu a atenção com a Libertadores e jogou boa parte com as reservas? Olha, é porque a nossa competição é o gauchão, né? Agora que recentemente começou a Copa do Brasil, né? Mas, se a responsabilidade é nossa, eu vejo que toda vez que se joga um Grenal, pelo menos sempre que eu vivi essa semana Grenal, é 50-50, né? Não tem... são duas equipes grandes, é o maior clássico, obviamente, do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, né? A gente sempre fala que, às vezes, uma equipe chega num momento mais difícil ou a outra equipe num momento melhor. Eu acredito que as duas equipes chegam num bom momento, né? Apresentando um bom futebol. E não tem favorito, né? Vai... são dois jogos, 180 minutos. Vai ser uma... tenho certeza que vai ser uma grande final. E, como eu falei, esperamos começar bem no domingo. Qual foi o Grenal mais significativo para ti, Marcelo? Olha, eu acho que todos os Grenais são especiais, né? Sem dúvida nenhuma, de jogar uma final ou de jogar uma primeira fase, o Grenal sempre é um jogo especial, um jogo... É muito marcante, assim. Mas, para mim, sem dúvida nenhuma, o primeiro Grenal lá em 2006, né? Foi no Olímpico, o primeiro jogo da final. E depois o Grenal do Beira-Rio, né? Que a gente foi campeão, né? Mas lembro de todos, perfeitamente. Marcelo, nas finais do Galchão do ano passado, em Grenais, o Grêmio acabou não indo bem, perdeu os dois jogos. Que lições que ficaram para vocês, já que tu estavas... É um dos que estavas naquela decisão. É, foi uma situação difícil, né? Que nós passamos. Nós fizemos, acho que, um grande primeiro tempo, assim, no primeiro jogo, depois no segundo aconteceu, infelizmente, a virada. E aí, o segundo jogo, em Caxias, foi uma situação bem difícil. Mas é um novo momento. Tem alguns jogadores que permaneceram do ano passado, né? Muitos saíram. Mas cada decisão tem a sua história, né? Já ganhei, já perdi. Acho que todos aqui já ganharam e perderam em uma final, né? Então, todos sabem, né? Como se comportar, como administrar isso. E uma nova decisão, uma nova história. Esperamos, quem sabe, ser felizes nesse ano. Marcelo, tem algum Grenal em final que se torna, assim, exemplo para esses que virão? Dá para dizer que aquele de 2006, por exemplo, dá para pensar, assim, como semelhante a desse agora? É, foi talvez até um pouco parecido, né? Não digo nem momento de equipe, mas, né? A gente estava só focado no gauchão. O Internacional estava no Libertadores também, né? A gente... Na época, a gente era um franco atirador, né? Ninguém acreditava que a gente iria levar o título. A gente vinha de um recém-subido da Série B, né? E a gente conseguiu aquele título, né? Foi bem legal, assim. Mas faz muito tempo, né? Como eu falei, já passaram vários grupos aqui pelo Grêmio. Agora é um grupo totalmente diferente. Eu acho que do pessoal permanece eu e... Talvez um massagista aí, o roupeiro. Pouca gente mesmo. Mas a gente está muito feliz de poder novamente jogar uma decisão, jogar uma final. Trabalhamos muito para esse momento. Não foi fácil, né? Foi difícil. E agora faltam dois jogos aí para a gente realizar o nosso sonho. E sobre esses dois jogos, Marcelo, você vê o Grêmio chegando pronto para essa decisão ou ainda em evolução buscando o seu melhor futebol? Não, até vi uma entrevista do professor Felipão após o jogo de sábado, né? Que ele comentou que a gente tem que melhorar ainda, né? E faço uso das palavras dele. Acho que a gente não pode se acomodar, achar que está tudo bom. É notório que a gente cresceu muito durante a competição. Isso não tem como esconder, negar, né? Isso é visível. Hoje a gente tem um time, tem um grupo também. Agora, é necessário evoluir a cada dia e para ser campeão diante do maior rival, né? Uma equipe de muita qualidade tem que sempre ter o algo a mais, né? Tem que ter a superação, a qualidade, né? Que acredito que nós temos, tática, técnica e muita vontade de superação.